Antes de começarmos o vídeo ajude o canal com seu like, se inscrevendo e também compartilhando. Abaixo na descrição tem todas as redes sociais inclusive nosso grupo de apoio. Não se esqueça também de dar aquela força comentando nem que seja com o emoji tá. Então fiquem com o vídeo, beijos fiquem todos com Deus. Embora existam diferentes tipos de artrite, os sintomas de maneira geral são Dor nas articulações Rigidez nas articulações, sobretudo pela manhã Redução na capacidade de movimento Vermelhidão na pele, ao redor das articulações Aquecimento na região da articulação Dependendo do tipo de artrite, alguns outros sintomas como febre e manifestações orgânicas podem surgir. Portanto, um correto diagnóstico e tratamento adequado são fundamentais para manter a qualidade de vida do paciente O paciente deve procurar um profissional especializado se algum dos sintomas aparecerem por um período Prolongado. Portanto, é importante você notar se a dor nas articulações está presente, por mais de alguns dias, seguida de inchaço ou dificuldade de movimentação. Além disso, febre ou perda de peso recente também são aspectos importantes a serem relatados. O profissional certamente irá perguntar sobre quando os sintomas começaram, se pioram ou melhoram com atividade física, se há histórico de doenças nas articulações na família, dentre outras perguntas. Podem ser solicitados exames, tais como exames de sangue, exame de raios-x, ressonância e ultrassom, para identificar as articulações com problemas.